...escarrada nos direitos humanos mais básicos que esse governo está deixando, é incrível. Isso aí não é novidade, tudo isso aí já estava na imprensa, tudo isso aí já estava na imprensa. É que agora fizeram um dossiê, costuraram tudo e jogaram na mesa, é uma tragédia. Eu estava vendo aqui o Júnior Reikurari Yanomami, o presidente lá de uma associação Yanomami. Está gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu conheço ele. Você conhece ele? E ele estava falando que, isso a gente até acompanha, que a gente tem a Elane, que escreve muitos textos sobre os indígenas, a gente tem aqui um trabalho e a gente acompanha esse processo. Mas ele está falando de cinco anos que a situação complicou muito. Bastante. Então eu queria que você me explicasse um pouco o que está acontecendo e o que aconteceu nesses cinco anos. Muito bem. O que aconteceu, a FUNAI sempre foi um órgão complicado. Os Yanomamis, Fernando, eles são especialmente frágeis, porque eles são um povo de recente contato. Vale dizer. Eles começaram a interagir socialmente com um homem branco há pouco tempo. Isso faz com que se torne, por si só, uma etnia mais frágil, pela própria inabilidade, pelo desconhecimento. Como é que eles vão fazer guerra contra um exército de criminosos, né, meu? O garimpeiro, para mim, é bandido. É o cara que não quer trabalhar. É o cara que quer jogar na loteria. Todo mundo trabalha, todos nós aceitamos o fardo do trabalho e tem esse tipo de homem que não aceita, né, que vai tentar, que vive com essa ilusão de enriquecer, abrindo um buraco no chão. Esse é o tipo. Iguais esses, ô Fernando. Então tá. A partir do governo Collor, do governo Temer, a partir do governo Temer, começou o desmonte da FUNAI. O Temer, ele fatiou a FUNAI e entregou para os crentes, né, entregou para os crentes. E isso já representou um abalo muito grande no setor específico da FUNAI, né. Nós temos um setor, as frentes de proteção são setores organizados que cuidam dos povos isolados ou dos povos de recente contato, como são os anomanos. Começou o desmonte da Frente de Proteção e Anomami e, posteriormente, aí quando o Bolsonaro venceu, aí foi dada a senha para o massacre. Aí escancarou mesmo, né. Com o abono, com os grupos criminosos, os garimpeiros, são organizados, são fortes. Eles tinham, eles têm muito contato com a quadrilha do Bolsonaro e eles receberam a bandeira verde, receberam o sinal verde. Pode entrar. E por azar dos anomanos, rapaz, as maiores reservas de ouro de aluvião estão lá no centro da terra deles. Então, esse genocídio, ele começou aquelas cenas terríveis de indígenas desnutridos é genocídio indireto, porque aqueles 20 mil garimpeiros que estão lá dentro, eles usam um explosivo que espanta a casa, né. Eles, eles, a logística lá é muito, é muito difícil. Obrigado. 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 Obrigado.